Olho para o céu Tantas estrelas dizendo Da imensidão Do universo enorme A força desse amor Nos invadiu Com ela veio a paz Toda a beleza de sentir Que para sempre uma estrela vai dizer Simplesmente amo você Meu amor Vou lhe dizer Quero você Com alegria de um pássaro Em busca de outro ferido Na noite do sertão Meu coração Só quer bater por ti Eu me coloco em tuas mãos Para sentir o carinho do seu Nós somos minha Que por mim Eu me coloco em tuas mãos Amém Amém. 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 Glória para o céu. Tantas estrelas. Sendo da imensidade. Universo em nós. A força desse amor nos invadir. Então, tenho a certeza de amar você. Amém. 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 Amém.